De presente eu vou te dar uma pedra, uma pedra que eu escolhi De presente eu vou te dar uma flor, uma flor azul que eu colhi De presente eu vou te dar um desenho, um desenho que eu mesmo fiz De presente eu vou te dar uma coisa, uma coisa que eu mesmo cozi A Luísa merece, o seu dia chegou, a Luísa já me convidou Vou lhe dar um presente nesse dia feliz, um presente que eu mesmo fiz De presente eu vou te dar uma pedra, uma pedra que eu escolhi De presente eu vou te dar uma flor, uma flor azul que eu colhi De presente eu vou te dar um desenho, um desenho que eu mesmo fiz De presente eu vou te dar uma coisa, uma coisa que eu mesmo cozi A Luísa merece, o seu dia chegou, a Luísa já me convidou Vou cantar parabéns nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida De presente eu vou te dar uma pedra, uma pedra que eu escolhi De presente eu vou te dar uma flor, uma flor azul que eu colhi De presente eu vou te dar um desenho, um desenho que eu mesmo fiz De presente eu vou te dar uma coisa, uma coisa que eu mesmo cozi A Luísa merece, o seu dia chegou, a Luísa já me convidou Vou te dar um presente nesse dia feliz, um presente que eu mesmo fiz De presente eu vou te dar Uh, 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 uh Eu sei que eu vou dar Paparapapá Paparapapá Paparapapá